A Catula Móveis é um arraso. Aqui você encontra móveis de primeira linha e principalmente os estofados, né Geraldo? Um mais lindo que o outro, aqueles que abraçam a gente, que a gente não quer sair dele nunca mais. Retrátil, reclinável, várias medidas. Esse daqui ele faz a medida que você quiser, mas a pronta entrega nós temos 2,34. São quatro cores a pronta entrega, preço especial. No preço à vista, apenas 2.125 reais. Mas continuamos fazendo o nosso preço à vista em cinco parcelas. Cinco parcelas de 425 reais. Lembrando, reclinável, retrátil com rodízio até o chão. Não dá pra perder, é um top de um sofá e esse daqui também, né? 2,46 metros, tem também com 2,90 metros. Os assentos, retrátil, reclinável, preço de promoção apenas. 2.950 reais no preço à vista, somente cinco parcelas de 590 reais. Para um sofazão como esse daqui. 590 reais vale muito a pena. Na parcelinha, o endereço pro cliente vir conhecer e deitar aqui. Avenida Manoel Línguas, 4002 Santa Felicidade. Telefone. 3335-4695. Olha, e abre domingos e feriados até que horas? Das 11 às 18. Catula Móveis.